Olá, estamos com você mais um dia. Com a palavra de Deus, este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da palavra. Nós estamos hoje com uma mensagem sobre fé. Aliás, o Abrindo a Bíblia é baseado na palavra e a palavra estimula justamente isso, a nossa fé. O justo viverá pela fé. É o que diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, citado também Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao teu coração e ao meu também. Para você que nesse momento está esperando em Deus, para você que nesse momento está à espera de um milagre, para você, nesse momento, que tem orado, tem buscado e quem sabe tem se impacientado. Está aí talvez buscando um milagre, mas ele ainda não chegou. Ou você está no meio de uma caminhada e você está cansado. E você está buscando uma solução, buscando uma resposta. Hoje, Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus quer que você, primeiramente, confie nele. Segundo, que você se acalme. Amém? Descanse. Deus está no total controle de tudo, de todos. Controle do mundo, do universo e também da tua vida, dos teus problemas, das tuas dificuldades, de tudo que você, neste momento, está vivendo e você está achando que está tudo fugindo do controle e a situação está caótica. Pode estar para você estar, mas para Deus, não está. Deus ama você e Ele ama quando você e eu depositamos a nossa fé nele. Porque o justo vai viver não de desconfiança, não de medo, não de ansiedade, não de pavor, não de outros sentimentos, a não ser pela fé. Não é uma vida fácil, não. Viver com fé e pela fé exige algo de nós. Mas Deus dá graça, condições e capacidade. Ele nunca vai te dar algo que você não possa viver ou fazer. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre este tema e eu sei que muitas pessoas estão ligadas hoje precisando ouvir uma palavra para fortalecimento de sua fé. Amém? Nós vamos agora falar com você também da nossa parceria, da nossa alegria de estarmos juntos com a Faculdade Boas Novas. Você pode, eu creio que está na sua tela já os números de contato, para você poder acessar o site da Faculdade Boas Novas e aí você poderá ter maiores informações. Tem um telefone também de contato aí na sua tela, do qual você poderá também anotar aí e fazer uso para você também obter informações. Isso quer dizer que nós estamos numa aliança e uma boa aliança, porque a Faculdade Boas Novas é uma faculdade de peso, de honra, de nome e nós estamos felizes com esta aliança. Nós vamos agora também dizer para você que no final deste programa, como sempre, nós oramos. Nós oramos ao nosso Deus, o Deus da Palavra, o Deus de promessas. E nós precisamos hoje, sempre estar cientes de que Deus não somente nos ouve, Deus também responde orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe, tem efeito a oração do homem e da mulher que é justificada por Deus, que vive para Deus, ter uma vida justa perante Deus. E essa oração Deus está ouvindo, tá bom? Então, eu convido você, no final deste programa, você já pode, durante o programa, ligar para nós e nós estaremos, no final, ministrando uma oração. E que você também venha orar por nós também, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e também, esse versículo, a origem dele, claro, está no Antigo Testamento, em Abacuf, capítulo 2, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Agradeça! Agradeça! Bem, estamos de volta com você hoje. E Deus tem uma palavra, assim sempre, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus nos conhece, o nosso Deus nos conhece exatamente ao nosso Senhor. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a tua ansiedade, Ele conhece a tua dor, Ele sabe tudo que se refere a você e a mim. E Deus hoje, Ele está olhando para os nossos corações. Deus conhece a nossa circunstância. Mas Deus não está muito olhando para a nossa circunstância. Deus está olhando para o nosso coração. Está dentro de nós, do nosso ser, nosso homem interior. E tem algo dentro de nós, que está sendo desenvolvido, à medida que nós andamos com Deus. Chama-se fé. E Deus está olhando hoje, para o teu coração, para a tua fé. E Deus, muitas vezes, com certeza, permite circunstâncias que não são sempre favoráveis nas nossas vidas. Porque Deus está forjando, e Ele está trabalhando, e Ele está refinando a nossa fé. Por isso, é tão forte este versículo, que Ele está, a primeira vez que Ele é citado aqui, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, O justo viverá pela fé. Muito tremendo. O justo, o homem e a mulher justa, viverá pela fé. Depois, Ele é citado em Hebreus, Ele é citado em Gálatas, Ele é citado em Romanos, no Novo Testamento. Onde os autores do Novo Testamento, pegam ali esse versículo, e trabalham ele. Hoje, você é este homem, e esta mulher, justificado por Deus. Tem muitas palavras na Bíblia, que falam sobre o homem justo. E eu já falei, esta semana passada, aqui neste ministério, sobre essas palavras, sobre esse versículo. Um deles é muito tremendo, que diz assim, Muitas são as aflições do justo, mas de todas, Deus o livra. Olha que tremendo as promessas que tem para o homem e a mulher justa, o justo. Tem outro versículo também, que está em Tiago, no capítulo 5, é o versículo 16, que diz assim, A oração do justo, pode muito em seus efeitos. Veja só, de quem a Bíblia está falando? Quem é essa pessoa? O justo. A oração dele tem efeito, muitas são as aflições dele, mas Deus de todas o livra. E Deus está falando hoje, que esse justo, ele não vive daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está palpando, daquilo que ele está percebendo, daquilo que está diante dele. Ele está vivendo pela fé. E viver pela fé, não é algo fácil. Mas Deus é tão tremendo, que ele coloca na palavra dele, experiências. Ele coloca vivências, sabe, vidas, que mostram para nós, pessoas mesmo, de carne e osso, igual a gente, que passaram por tudo isso, e tiveram que viver a vida deles pela fé. Um deles, chama-se Abraão. E não é em vão que Deus permite a história de Abraão, não somente estar no Antigo Testamento, mas ele é tão tremendo, que ela entra por novo, ele é citado em toda a Bíblia. Volta para Abraão, para este homem de Espírito. Para que nós hoje, não fiquemos desanimados. Para que hoje você não fique aí, no caminho, e falar, Ah, eu vou esmurecer, eu vou ficar por aqui. Você não vai. Porque você tem fé. E Deus está trabalhando a tua fé. Ele está moldando você. Ele está fortalecendo a tua fé. Ele está, parece que muitas vezes, me esticando. Senhor, eu não aguento mais você. O Senhor está fazendo isso. Mas Deus, você está em boas mãos. Deus sabe o que Ele está fazendo isso com a nossa vida. Tem um versículo muito tremendo, que ele começa aqui. Eu vou abrir rapidamente a minha Bíblia, e já deveria ter aberto ela já, aqui no livro de Hebreus. Porque tem um capítulo que fala, né, a natureza da fé. E aí fala também aqui, sobre os homens de fé. Aqui, Hebreus capítulo 11. Mas olha o que diz aqui sobre fé. No versículo 1º de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que eu estou esperando ser verdadeiro. É certo. Estou esperando naquilo. Mas estou esperando não porque estou vendo. Estou esperando porque estou crendo. Pela fé. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. E se não vê. É convicção daquilo que eu não estou vendo. Por isso não é fácil viver pela fé. Porque nós vivemos num mundo onde tudo se vê, tudo se sente, tudo se olha. Quando você vai comprar algo, você não compra com os olhos vendados. Você sente aquilo, você olha, você é uma peça de roupa, você sente, você apalpa, você olha, você testa, você pega, você sente, você vê. Porque, por isso hoje, viver pela fé é algo que não é da nossa natureza, digamos, é algo inato. É tão fácil para nós, não é? Fácil para nós é sentir as coisas bem e a gente tem que ver para crer, não é? Mas aqui está falando que a fé, ela é então a convicção de fatos que se não vêem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é muito tremendo. Tudo que hoje você tem, que você vê visível, veio da fé, uma palavra de Deus, um comando, aonde não existia absolutamente nada. Nós temos falado, à medida do tempo, assim, no Ministério da Brinda Bíblia, já não é de pouco tempo, não. Sobre as facetas da fé. Porque a fé, ela tem, são várias facetas que ele venceu ela na sua vida. E hoje, quem sabe você precisa de ter trabalhado na faceta chamada paciência. Abraão, para ele foi dado uma palavra, uma promessa. Mas o tempo passou e a promessa que Deus havia dado não se cumpriu no tempo, talvez, que Abraão achasse que seria. Deus, ele cumpriu a sua palavra, mas num prazo de 25 anos. Só que Deus não falou para Abraão, olha, você vai esperar esses tis tempos. Abraão esperou, sem saber, o tempo que viria a nascer o filho da promessa. E hoje, basicamente, é igual para nós. Deus não vai dizer para você, olha, Raquel, ou para mim, a tua solução virá no ano de 2013, em X hora, dia, ano de 2014, no mês, no dia, não. Por isso, nós vivemos pela fé. Nós cremos que Deus está trabalhando, que a resposta virá. Mas nós precisamos ter fé, mesmo quando Deus não nos dá uma data ou um tempo. Amém? E outra coisa que Deus fala conosco também, nesse momento de espera pela resposta, espera pelo milagre, espera por Deus, além de nós impacientarmos, nós muitas vezes queremos exigir de Deus. Nós somos exigentes, nós queremos colocar Deus contra a parede e falar, olha, Deus, tu falaste isso para mim. Deus, onde é que está a minha resposta? Eu já estou cansada. Quantas pessoas não falam isso? Eu já estou esmurecendo. Eu já não aguento mais. E por que Deus está agindo a meu favor? Por que Deus não ouve o meu clamor? Por que Deus não age? Quando nós falamos isso, de uma certa maneira, nós estamos colocando Deus contra a parede. E nós não podemos colocar Deus contra a parede. Deus é Deus. E nós precisamos simplesmente confiar nele. E você está falando, para mim, pode estar falando, mas pastor, é muito difícil, sim. Mas Deus, Ele não vai ser pressionado por nós. E hoje, quem sabe, nós temos pessoas hoje que estão falando, olha, Senhor, tu sabes que o meu relógio biológico já está, olha o tic-tac aqui, já estou com trinta e poucos anos, e cadê os meus filhos? E se Deus te tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Sara deve ter também falado para Deus, olha aqui o meu tic-tac aqui do meu relógio, biológico, Senhor, já estou com noventa, quantos anos que ela tinha? Então, ela poderia estar também pressionando Deus e colocando Deus contra a parede e falando para Deus, olha Deus, tu não respondeste minha oração. E quem sabe, hoje, você está aí com uma causa e você está olhando para o relógio, mas cuidado, o nosso olhar não é no relógio, o nosso olhar não é nas circunstâncias, o nosso olhar é em Deus. Porque o justo não vive das circunstâncias, não vive de olhar o problema, o justo vive pela fé. É ali que nós precisamos estar olhando para Deus. É interessante que esse capítulo que nós começamos a falar aqui, eu citei aqui primeiramente Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, o justo, olha só, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso foi escrito primeiramente em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas, quando você olha aqui na Bíblia também, você vê o livro que fala muito sobre fé, o capítulo, é o capítulo 11 de Hebreus, que fala, não é, a fé, que descreve que ela é, não é, é a certeza das coisas que se esperam, ela é a convicção das coisas, dos fatos que não se vêem. Mas, quando você vira a página, e você se depara com o capítulo 12, porque a Bíblia, ela é separada aqui, os homens colocaram aqui o 11, o 12, mas ela é toda escrita ali, ela é, a título de você ter uma ordem, ela foi colocada aqui, os capítulos e versículos. Mas, a sequência do que está escrito aqui, da fé, está aqui no 12. Portanto, também, nós temos que olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para quem que você está olhando hoje? É tão fácil nós olharmos para nossas circunstâncias. E é isso que eu diria 99% de nós, inclusive eu, muitas vezes, olha. É para a nossa circunstância, para a dor, para a aflição, para o problema, para a dificuldade, para o impossível, para aquela oração que ainda não foi respondida, e você está olhando para isso. Mas, aqui, a Bíblia está dizendo algo diferente para nós. Ouça bem o que Deus está falando com você hoje, porque eu sei que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Porque você tem clamado por Deus, você tem andado, o justo anda com Deus. Mas, o justo cansa, o justo chora, o justo passa por aflição. O justo, ele é humano? E o Senhor está falando com você hoje, e comigo, que nós temos que tirar a nossa expectativa, tirar os nossos olhos, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa disposição dos fatos e daquilo que é concreto. Você está olhando, talvez, para o problema e a dificuldade, mas Deus está dizendo algo para você hoje. Ouça o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Ouça! Porque Deus está falando comigo também. Está bem aqui, porque tudo que Deus fala e faz é coerente. Logo após, o capítulo da fé, capítulo 11, vem o capítulo 12, e aí ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador. Ele não fala do amor, da paz, não, da fé. Da tua fé. Então, Deus está falando com você, para mim hoje. Olha, olha firmemente para mim. Não olha para a tua circunstância, mas olha para mim, porque a solução vem de mim. A solução para aquilo que você pede, vem de mim, diz o Senhor. Eu agirei, eu farei. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, o homem que vive pela fé, ele vive nas promessas que Deus fez para ele. Isso é viver pela fé. Firme nas promessas que Deus fala aqui na palavra dele. E Deus é fiel naquilo que ele fala. Quem sabe hoje, alguém rompeu um contrato com você. Fez uma promessa, quem sabe, no altar, colocou uma aliança no teu dedo, mas foi infiel. Não cumpriu. Quem sabe um contrato, ou uma pessoa, uma circunstância, algo foi rompido, caiu, não veio a se estabelecer, porque faltou fidelidade. Você não precisa se preocupar com Deus. Deus é fiel. Deus é fiel às suas promessas. Então, o que estamos dizendo para você hoje? O que Deus está te dizendo hoje? Que o justo viverá pela fé. Fé no quê? Em Deus. Como? Nas promessas de Deus. Firme nas promessas. E o que é firme nas promessas? É crendo nelas, olhando para elas, vivendo nelas. Se apossando delas. Tem uma música aqui da harpa que eu amo muito. E é o Louvor 107. Trouxe até minha harpa aqui hoje para você, porque você sabe que eu sou uma assembleana. E todo bom assembleano ama a harpa cristã. Amém? Eu amo os louvores que nós cantamos hoje nas igrejas, mas eu amo a harpa cristã também. Porque nela, as músicas, os louvores, elas são de doutrina, de firmamento muito forte. Amém? E olha o que diz aqui, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Quem sabe hoje você está tão estressado, tão preocupado com o teu problema, que você parou de cantar e de louvar a Deus. E Deus quer ouvir o louvor da tua boca, a adoração. Sabe? O problema Ele já vai resolver. Mas Deus não está tão interessado no problema, como Ele está interessado no coração, que é teu. E aí que está a diferença de nós para com Deus. Nós focamos na nossa circunstância, tem que resolver tudo. E Deus está mais interessado na tua fé, no teu interior, o que você tem aqui, do que a tua circunstância. E Ele vai trabalhar a tua circunstância. Mas não antes de trabalhar, moldar, forjar e preparar você e eu. Isso é viver pela fé. O justo vai viver sendo trabalhado a sua fé, trabalhada por Deus. E aqui está falando, eu vou cantar louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do amor dEle. Olha o que diz, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar. Ah, mas as tempestades assolam o justo, com certeza. Mas mesmo assim, eu vou permanecer firme nas promessas. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue de Jesus para mim. Estou firme e cada dia Deus está me purificando. Ele está me preparando para viver aquele tempo de vitória que eu conquisto pela fé. Você está entendendo hoje o que Deus está falando com você? Mantenha-se firme e tire o foco da tua circunstância. É fácil? Não é. Mas Deus está dizendo para você fazer. Se Deus nos pede, é porque nós podemos fazer. Deus nunca vai pedir algo para você que você não possa fazer. Deus é Deus do impossível, a gente não. Então, tudo que Ele me pede para fazer é possível, é viável e eu posso fazer sim. E Ele está falando, tire os teus olhos da circunstância e olhe para mim, diz o Senhor. Senhor, louve-me, adore-me, busca-me, exalte o meu nome, deleita-te em mim. Amém? É isso que Deus está falando com você. Porque o justo, Ele vive pela fé. Olha que palavra hoje para o teu coração. Para você que está querendo colocar Deus contra a parede hoje. Para você que está batendo o pezinho assim, está mandando a cintura. Aí Deus, cadê, né? Como é que está essa situação? Porque você pode não falar isso, mas as outras atitudes fazem isso. Nossas atitudes pressionam Deus. E hoje Deus não vai ser pressionado por nós, não. Deus vai ser adorado, amado, buscado, desejado, mas não pressionado. Amém? Você pode perseverar em oração. Isso é uma coisa. Agora, pressionar a Deus é outra. Você vai perseverar, continuar olhando para Deus. Eu estou me lembrando agora, antes do nosso intervalo, de um louvor da Bispa Sônia Hernandes. É tão tremendo. Deus trabalhou tanto comigo numa época da minha vida, onde eu precisava daquele louvor. Fala assim, parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que as promessas eu não vou viver. Não é? Desfrutar de tudo aquilo, do leite, do mel, possuir a terra. Parece que aquele dia nunca vai chegar. Aí vai no refrão que diz, aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel. Ele é fiel. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel. Amém? O justo vive da confiança em um Deus fiel. Pronto. Deus não vai falhar contigo. Porque ele nunca falhou. E não é com você que ele vai, a primeira vez que ele vai falhar. Ele não vai. Então nós temos que confiar nele. Amém? Porque essa é a faceta da fé. Confiança, esperança, perseverança. Amém? O que que não é a faceta da fé? Nós não devemos ter impaciência, exigência, não é? Começar a colocar Deus contra a parede e pressionar. Isso não é o que o homem da fé e de fé faz. E nós temos que entender isso hoje. Amém? Nós vamos para um breve intervalo nesse momento. Eu vou aguardar você. Não saia daí. Quem sabe não é a palavra que você hoje queira ouvir, né? Mas hoje é a palavra que Deus quer que você ouça. Não é o que você quer. É o que Deus quer. Hoje eu peguei na minha caixinha de promessa duas promessas lindas. E Deus é tão lindo que Ele me deu uma justamente naquilo que Ele queria que eu falasse hoje. Que essa palavra não é minha, é dEle. Ele me deu esse versículo no Salmo 84, versículo 12. O Senhor dos céus. Ó Senhor dos céus, né? Quão abençoado e quão abenturado é o homem que confia em ti. Olha só, confiar, ter fé. Fão abençoado. E aí, essa promessa interessante que aqui está o versículo e aqui ele está parafraseado. Ele diz assim, Coloque os teus olhos em mim, diz o Senhor. Confie naquilo que eu tenho te prometido. Você vai ser abençoado, feliz e bem-aventurado quando você confia em mim. É basicamente o que está falando aqui no Salmo 84. Bem-aventurado, feliz, realizado. O homem que faz o quê? Que confia no Senhor. O justo vai viver da confiança no Senhor. Deus está falando com você hoje, sabia? Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus falar com você hoje. Porque Ele te ama e Ele gosta quando você para para ouvir. Mas muito mais do que parar para ouvir. Ele ama quando você para para obedecê-lo. E para acatar aquilo que Ele está falando no teu ouvido e no teu coração. Amém? O justo viverá pela fé. Nós vamos rapidamente para o intervalo, voltando neste assunto. Daqui a pouco mais com você. Pensamos de volta com você. E você sabe que Deus tem um plano bom na tua vida. E que Deus está trabalhando coisas a teu favor. Mas Deus trabalha com algo chamado tempo. Mas Deus não olha tempo como a gente olha o tempo. Eu estava num culto certo dia e o pastor, tão ungido do Senhor, falou, olha, o relógio de Deus não é o nosso. O compasso do relógio de Deus não bate como o nosso. Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Mas Deus tem o tempo dEle também na tua e na minha vida. Nós temos que entender isso. Amém? Tem um versículo, é o mesmo versículo que você encontra. É Abacuque 2, 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3. Se não me engano, é o versículo 11. Obrigada. E também ele está em Hebreus capítulo 10. Mas em Hebreus capítulo 10 ele é forte. Porque no versículo 38 fala assim, olha, todavia o meu justo viverá pela fé. Deus está falando, ele é meu. Ele é meu justo. E o meu justo vai viver por fé. Não vai viver do estresse, viver da incerteza, viver da murmuração. Ele vai viver pela fé. Mas, todavia, olha como é forte aqui. Se ele retroceder, se ele parar, voltar para trás, a minha alma não terá prazer nele. Deus está falando hoje. Quando a gente para, esmorece, cansa, desanima, dá para trás e fala, eu desisto. Não faça isso. Persevere. Vá em frente. Porque é isso que Deus está esperando de nós e ele nos dá essa força para prosseguirmos. Por isso a gente tem que olhar para ele. À medida que eu olho para Deus, ele me dá força. Amém? Agora, tem uma outra palavra hoje que Deus colocou no meu coração para dizer para você. Mas, antes disso, eu só quero dizer algo para você hoje. Que temos um pensamento que eu peguei de um autor. Ele fala aqui, nesse artigo, sobre uma passagem na Bíblia, onde Jairo chamou Jesus para fazer um trabalho ali de curva, para fazer um... para tocar na filha dele. Ele dizia, Senhor, venha porque minha filha está morrendo. E, nesse intervalo de tempo, Jesus estava seguindo com Jairo, indo para a casa dele. Jesus foi parado por uma multidão. E, naquela multidão, tinha uma mulher com fluxo de sangue. E Jesus para. E aquela mulher toca em Jesus. É interessante que, dentro... Jesus ia realizar um milagre e ele para para fazer outro. E ele, quando lhe para ali, não mostra que Jairo pegando Jesus, impacientando com Jesus. Jesus fez o milagre, mas, quando ele chegou na casa de Jairo, a filha já tinha morrido. Mas, Jesus fez um milagre maior do que se estava esperando. Ele esperava uma cura. E Jesus ressuscitou a filha dele. Interessante que, no meio, no momento que ele estava indo, ele foi parado com uma outra pessoa. E essa pessoa também foi curada por Jesus. E aí, você pode entender que um estava ali dizendo, olha, ele poderia muito ter falado, Senhor, tu veio me atender. Agora, tu vai parar para curar outro? Eu estava aqui primeiro. Mas, não havia sinais de impaciência em Jairo. Ele estava ali esperando. Amém? E tem um pensamento interessante que diz assim. Temos que abrir nossas mentes para a possibilidade de que a demora também pode ser parte do plano de Deus para a nossa vida. Temos que abrir a nossa mente para entender que a demora também faz parte do plano de Deus para nós. Ah, mas eu não gosto de demora. Quem gosta de demora? Quem gosta de esperar? Interessante que, no Antigo Testamento e nos Salmos, não se fala muito a palavra fé. Fala esperar. O salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Paciência, fé. Perseverança, fé. Esperar, fé. Então, ele está falando aqui, temos que abrir nossas mentes para a possibilidade de que a demora, a demora é coisa do inimigo. É coisa minha. Não. Deus está permitindo a demora. Porque temos que entender que também pode ser parte do plano de Deus nos fazer por um tempo esperar. E de que Deus não está preso pela nossa restrição de tempo ou pelas nossas limitações. Deus não está preso para o nosso tempo, não. Deus é Deus. E nós temos que confiar neste Deus. Hoje, Deus está falando comigo também. Deus está falando ao meu coração. Agora, tem uma outra palavra que eu quero falar com você hoje. E essa palavra, eu vou ser sincera com você. Deus tem usado muito uma amiga minha, intercessora, por esse ministério, pela minha vida. Hoje eu quero dar um abraço para ela. Eu tenho muitas mulheres lindas que oram comigo e por mim, que são amigas. Amém? Lucy, um abraço. Grace, um abraço. Todas as minhas intercessoras. Midian. E hoje, eu quero falar um pouco da Simone. Simone, a Simone, uma intercessora minha querida, que mora em Belém do Pará, sempre fala para mim, pastora, descansa no Senhor. A senhora tem que descansar. Para de estressar, para de preocupar, para de perguntar, para de fazer isso. Descansa. E às vezes a gente não quer escutar essa palavra, né? Descansa no Senhor. Mas você sabia que quando você descansa em Deus, Ele age a teu favor? Quando você se estressa e coloca Deus contra a parede, e briga, e pula, Deus não vai reagir à tua impaciência e à tua pressão. Deus vai reagir à tua fé. E descansar é uma faceta da fé. Como é paciência, como é perseverança, como é confiança, também é descansar em Deus. Descansar nas promessas. Saber que Ele é fiel, Ele é justo, Ele está trabalhando, Ele vai cumprir, Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu, Ele está no perfeito e total controle daquilo que eu estou entregando nas mãos dEle. Então, eu não vou ficar me estressando e ficar com queimação aqui no estômago, né? E cair cabelo, comer unha e ficar tomando remédio e ficar aí. Não. Eu vou descansar em Deus. Quando eu descanso nele, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho fé. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele fará e dará os desejos do teu coração. Descansa. E eu estou repetindo hoje as palavras da minha querida amiga, intercessora, Simone Cristina. E ela me fala sempre, pastora, descansa, 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 descansa no teu Deus. Não é fácil. É uma disciplina para nós. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. E hoje, Deus está falando com você. Você que está olhando hoje, você não ligou em vão hoje o programa Aprenda a Bíblia. Hoje, Deus está falando algo tremendo ao teu coração. Ele está dizendo para você que tem estado aí ansioso e tem dado para Deus já um tempo. Olha, se não for até nesse tempo, você não tem. Ninguém pode fazer isso com Deus. O que a gente pode fazer? Descansar. E Deus pede algo que não é fácil. Quando você está buscando uma solução, buscando um milagre, você quer pelejar, você quer correr, você quer chorar. Mas Deus está falando, descansa em mim. Deixa que eu vou cuidar. Em outras palavras, fica frio. Fica na tua. Descanse. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje ao teu coração. Descansa no Senhor. Porque Ele está no controle da tua vida, da tua circunstância, de tudo que tem te afligido, de tudo que tem contribuído para o teu estresse, para a tua ansiedade, que está afetando, sabe o quê? A tua pressão arterial, teu coração, não é? Os tiglicerídeos e aí, dá um problema aí de, ai, estou esquecendo o nome aqui, colesterol. É. Sabe, conheço pessoas extremamente saudáveis, magrinhas, comem tudo bonitinho, mas o colesterol está alto. Não porque ele está se alimentando errado, porque está estressado. O estresse levanta aquele colesterol. Você acredita? É verdade. Então, não deixa isso acontecer com você, não. Não vale a pena. Porque você tem um Deus que é confiável. Amém? Firme nas promessas. O justo vai viver nas promessas de Deus. Amém? É isso que eu estou fazendo na minha vida hoje. Deus tem falado coisas ao meu coração. E quando o dia começa a ficar complicado, difícil, eu começo a querer ficar preocupada, Eu me lembro daquelas promessas e falo assim, Senhor, mas tu falaste isso ao meu coração. Eu vou segurar, assim, com unhas e dentes, dessa promessa. É isso que significa ser firme na promessa. É se segurar, se apostar dela. Deus falou, Deus cumpre. Então, eu estou firme naquilo que Deus falou para mim, no meu coração, para mim, pessoalmente, e pela palavra dele, ao meu coração, também. Amém? Eu quero terminar essa ministração. Lembra que eu falei que eu sou harpeira, que eu amo a harpa cristã? Está aqui, ó. Outro hino lindo, lindo, lindo. Amém? 4, 5, 9, diz assim, De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas elas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas deles sempre brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida, bastante para te abrigar. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas de Deus não vão falhar. 25 anos depois, chegou o bebê tão esperado, o filho da promessa, Isaac. Deus é fiel. Hoje você pode estar chorando, mas não tem problema chorar, contanto que você persevere. Chore perseverando. Chore buscando. Chore crendo. Chore se apossando das promessas. Não abra mão das promessas de Deus. Você pode abrir mão de muitas coisas, mas não das promessas. Porque o justo viverá pela fé. É por fé. Você sabe que é por fé que você é curado? É por fé que há libertação. É por fé que há salvação. É por fé que há crescimento. É por fé que a gente chega lá. Combati o bom combate. Não é? Guardei a fé. Combati o bom combate. Estou esquecendo do meu ciclo. Corri, né? A minha carreira. Mas eu guardei a fé. Então hoje, não deixe o inimigo. Porque o inimigo quer arrancar para a fé. Ele quer a terra fraca. Ele quer você murmurando contra Deus. Porque ele está vendo você também, teu inimigo. E ele não quer você, este homem de fé. Porque fé te garante a vitória. Amém? O justo vai ter vitória. Porque o justo viverá pela fé. Amém? Palavra de Deus hoje para você. Essa passagem está primeiro em Abacuque. Capítulo 2, versículo 4. Romanos 1, 17. Gálatas 3, 11. E Hebreus 10, 38. Amém? Palavra de Deus ao teu coração. Vamos rapidamente. E vamos voltar orando. Pela fé ao nosso Deus. Daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje. Nós vamos orar. Orar pela Fernanda. Ela é de Maratá. Parar. Uma causa que tem na justiça. Para que Deus venha abrir portas de emprego. Sua mãe está muito magoada por uma separação. Vamos orar para Deus consolar, fortalecer e não esmurecer a tua fé. Continuar. Porque Deus vai dar vitória e vai galardoar a tua fé. A Bíblia fala que se nós pararmos, recuarmos, Deus não vai se agradar. Não é? E pela fé é que nós agradamos a Deus. Sem fé não podemos agradá-lo. Olha, é muito forte essa palavra hoje. Vamos orar também pela Maria, Márcia Maria. Oração para que Deus venha restituir. Ela perdeu, mas Deus restitui Márcia. Maria Márcia. E orar pelo Paulo e Fábio. Para que Deus venha abençoar a sua família. Aldineia, restauração do lar. Ellen, pelo pai que está nas drogas. Alcoólatra, Deus é fiel. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A tua fé vai trazer outras para Jesus também. A Glaucia está passando um momento muito difícil. No seu casamento, ela está grávida e sofrendo por uma precisão de restauração no seu lar. Glaucia, Deus é contigo. Nós vamos orar por você, tá bom? E orar também pela Regiane, pela saúde, para que Deus venha abrir portas para ela também. Eu quero mandar também nesse momento, eu devia ter mandado no começo do programa, um abraço ao querido casal e orar com eles hoje também. Que é a Nazaré e o Júlio César. No próximo programa, estarei mandando um alô especial a esse casal. Incluí-los também aqui na nossa oração. Amém? Senhor Jesus, aqui tem vidas preciosas. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai até a Helen hoje, Senhor. Trabalha a sua causa. Senhor, vai até a Aldineia, restaurando até o coração da Fernanda, da sua mãe. Senhor, venha restaurar, tirar a mágoa e a tristeza. Senhor, trabalhar na causa da Maria Márcia. Trabalhar, Senhor, na causa da Regiane, Senhor, abrir portas e trabalhar no coração tão ferido e sofrido da Glaucia, Senhor. Deus, Tu és Deus de solução. Tu és Deus de amor. Tu és Deus que trabalha a nosso favor. Senhor, neste momento, trabalha a favor dos Teus filhos. Quebra, Senhor, as portas de bronze. Quebra os ferrolhos de ferro. E venha, Senhor, dar o milagre, a cura. Fortalece os corações. Neste tempo de espera pelo milagre, Senhor, fortalece o ânimo. Fortalece a fé. Ajuda os Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar e saber que Tu és um Deus que cumpre a Sua palavra nas nossas vidas. Nós queremos você hoje. Viva na expectativa do Teu milagre. Não olhe para a circunstância. Olhe para Deus. Firmemente em Jesus. Amém? Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Fique na paz e até nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto